Governo de Roberto Riquião, Nação Social Quando eu digo que os mais pobres devem ter preferência nas ações do governo, não estou pretendendo estabelecer uma fila de atenção. É que as carências dos mais humildes são urgentes e não podem esperar. Uma casa digna, onde a família não se amontoe em um ou dois cômodos apertados, não pode esperar. Simples, compare. Governo de Roberto Riquião